O Garoto Pensador, Elias José O que será? O que será? O que será que pensa o garoto? Que planos? Que planos terá? Que planos terá o garoto pensador? Só podem ser mil planos. Só podem ser mil grandes planos. Só podem ser terríveis planos. Só podem ser infalíveis planos. Mas eu não me engano. Só o garoto sabe dizer. Só o garoto sabe que planos. Só o garoto sabe que planos terá. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem alguém que pode entrar nos pensamentos. Nos pensamentos do menino pensador. Nos pensamentos do pensador garoto. Entrar e descobrir os planos. Os mil grandes planos do garoto. Se você souber de alguém. Se você for esse alguém. Trate logo de me contar. Se você for esse alguém.